Nesse vídeo você vai aprender como utilizar a função C para criar um gráfico no Excel. Tá duvidando? Então fica comigo do início ao fim desse vídeo que eu vou te mostrar que isso é verdade. Fala ninjas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Quem fala com você mais uma vez é Clédio Nascimento, seu professor de Excel. E dessa vez eu vou te ensinar como utilizar a função C para criar um gráfico. Detalhe, ele muda de cor, então é algo sensacional. Sim, se você conseguir utilizar a função C, você conseguirá criar gráficos sensacionais como esse aqui. Que é um gráfico de análise de meta e faturamento, onde eu consigo analisar claramente quem bateu ou não a meta. Não só pela linha de meta, mas também pelas cores. Por exemplo, temos aqui a Alexa, que bateu a meta. Mas se por acaso eu tirar aqui alguns valores da Alexa e colocar 14 mil, olha só. Além de mostrar abaixo da linha, nós temos também aqui uma cor vermelha. Mas se eu pegar a Alice e colocar um valor que ela ultrapasse a meta, automaticamente vou de cor. Nós fazemos isso utilizando também a função C. Agora já estou aqui com meus dados em branco, na medida do possível, né? E eu vou mostrar como que funciona toda a dinâmica para criar esse gráfico. Funciona o seguinte. A primeira coisa que eu preciso é utilizar a função C para verificar quem bateu ou não a meta. E como que eu consigo verificar quem bateu ou não a meta? Simples. É só pegar o valor de venda e comparar com a meta. Se ele for igual ou maior, eu quero que retorne o valor que ele atingiu. Caso contrário, vai aparecer uma outra coisinha que eu vou colocar aqui. Então fica aí para saber. Igual se... E a função se é composta por três argumentos. Um teste lógico, um valor caso o teste lógico seja validado e um valor alternativo. Olha só. Então vamos lá. Eu vou verificar se o valor total for maior ou pelo menos igual a meta. Afinal de contas, se ele bater 15 mil, já bateu a meta, né? Se acontecer isso aí, ponto e vírgula, deve retornar o valor de venda. Nesse caso aqui, vai retornar de fato 19 mil. Porque é superior aos 15 mil. Caso contrário, vai retornar essa função aqui. Não disp. Que é uma função pouco conhecida que vai retornar o seguinte. Toda vez que nós encontramos o valor maior ou igual a meta, ele retorna o valor. Caso contrário, nesse caso aqui, de 14 mil e 900, ele vai trazer esse erro que nós vamos trabalhar lá na frente. Agora aqui vai ser o oposto. Se esse valor for menor que a meta, então aqui mostra o valor. Caso contrário, a função não disp. Nesse caso aqui, como o valor não é menor que a meta, ele vai retornar o não disp. Então está aqui. É interessante também você notar que perceba que sempre acontece o oposto em ambos os lados. Sempre que aqui aparece o valor, aqui aparece o erro não disp. Quando aparece o erro não disp, aqui aparece o valor. Então fica bem interessante isso. Ok. Usamos a função SE para que pudéssemos organizar as informações. Agora que elas já estão aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a coluna de funcionários. Dedinho na tecla CTRL e vou selecionar essas três colunas aqui. O próximo passo é clicar na guia Inserir. E aqui eu vou escolher esse gráfico de colunas. Tudo bem? Vou organizá-lo, vou deixar maior para que você possa interagir bem com ele. Agora o que nós faremos? Nós retiraremos o que não vamos utilizar e vamos, antes de mais nada, pegar metas e colocar em uma linha. Como que eu faço isso? Então direito, alterar tipo de gráfico. Nessa janelinha que acabou de aparecer, eu vou me direcionar até aqui, na parte de combinação. E no gráfico de meta, eu vou escolher como um tipo de linha e os demais como coluna agrupada. Então você organiza e fica dessa forma. Meta, linha e os demais coluna agrupada. Dá um ok, nós já temos a linha. Mas você percebeu também que tem uma distância gigantesca entre as informações que não está interessante? Vamos organizar isso. Para isso, você vai clicar com o botão direito, formatar série de dados, clicar com o botão direito em cima de uma coluna. Nessa janelinha que acabou de aparecer, você pode configurar de acordo com o que você quiser. Eu vou colocar um 100% aqui em sobreposição. E isso já vai fazer com que nós tenhamos o mesmo espaçamento entre as colunas. Olha só, já temos o espaçamento. Só que aqui embaixo eu também vou colocar 100%, porque eu quero que as minhas colunas fiquem um pouco mais largas. Esse primeiro 100% você deve colocar realmente dessa forma. Já a largura do espaçamento, você pode variar colocando outro percentual, escolhendo se você quer a coluna mais fina, mais larga. Aí já é uma questão pessoal. Eu gosto muito de trabalhar com esse 100% nas duas. Mas a largura, você verifica aí o valor que você quer. Por exemplo, se eu colocar isso aqui de 50%, vai ficar mais largo. Se eu colocar de 200%, ela fica bem mais fina. Mas eu gosto de trabalhar com 100%. Vou fechar isso aqui. Vou organizar essa legenda, colocando a legenda, como eu sempre gosto de se colocar, na parte superior. Assim o usuário já vai observar na hora que ele estiver lendo o gráfico. E vou mudar essas coisas. Esse aqui, o laranja, eu venho formatar e vou clicar nesse ponto aqui. Agora, esse aqui, que é o que não atingiu, eu vou colocar no tom vermelho. E vai ficar dessa forma. Se eu quiser, eu posso ainda colocar os outros dados. E aí, eu vou organizar para ficar de uma forma que fique fácil de ler. A questão de configuração aqui, realmente, com você. Posso vir aqui também e colocar o meu título, análises de faturamento por meta. E também organizo aqui da forma que eu acho que fique bem interessante. E pronto. Basicamente, nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Agora, deixa eu mover esse gráfico aqui para baixo, para que você possa analisar direitinho comigo. Como que o uso da função C é essencial para a criação de um gráfico sensacional como esse aqui. Toda vez que a Alexa bater a meta, por exemplo, ela bateu R$17.000, esse valor agora é maior que R$15.000. Automaticamente, ele vai ficar desse lado aqui do atingiu. O que são compostos por essas colunas verdes, azuis? Será que eu coloco essa daqui? Olha só. O valor ficou aqui e o não disponível acabou sendo disposto ali. Mas, como a Alexandra que não bateu a meta, ela bateu R$12.000, automaticamente, você vai ver as informações mudarem de colunas e refletindo no seu gráfico. Então, é dessa forma que você utiliza a função C para criar gráficos sensacionais como esse aqui e implementar em seus dashboards.